Então vamos lá continuar aqui a nossa festa de São Martinho. Vamos lá isso! Vocês estão com a pontinha de pé? Se ela está afinada, está ou não está? Está! Vamos então! Bora! 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 A pontinha de pé! A pontinha de pé! A pontinha de pé! Quando espera de beijar aqui no seu navio! Por quê de mais um… A pontinha de pé! A pontinha de pé! Um corpinho escritural, que eu tinha querido um desejadito, somente o rumo, quem podia ter feito, e eu acho que não há outra, mais briga do que ela é, para pegar de beijar, e para a pontinha do céu, Na pontinha do pé, na pontinha do pé, é assim que a gente é, é assim que a gente é, na pontinha do pé, na pontinha do pé, quando pegar de beijar, e para a pontinha do céu, E para a pontinha do pé, na pontinha do pé, na pontinha do céu, Na pontinha do pé, é assim que a gente é, é assim que a gente é, na pontinha do pé, na pontinha do pé, quando pegar de beijar, e para a pontinha do céu, É assim que a gente gosta, é assim que a gente quer Na copinha do pé, na copinha do pé Quando pega de beijar aqui do soradinho é Vamos a isso! Solta-te, liberta-te Abra a taça do truque e do futuro vai saborear Solta-te, liberta-te Há uma nota melhor depois que o pedido eu vou poder acordar Vou beijar, vou dançar, vou curtir até me pensar Toda noite, toda noite Vou beijar, vou dançar, vou curtir até me pensar Toda noite, toda noite Vamos me perguntar se estás sozinha Esta noite vou a ser da rainha Um santo alto alto e um sorriso De vez de todo o que é preciso Por isso o mar e sabe bem Por mim é que a gente tem A florir, a sentir, o corpo sempre a subir Esta noite Vou beijar, vou dançar, vou curtir até me pensar Toda noite, toda noite Vou beijar, vou dançar, vou curtir até me pensar Toda noite, toda noite Agora aqui Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Solta-te, liberta-te Abraça-se de sonhos, tens um futuro para saborear Solta-te, liberta-te Não há nada menor, depois juntos eu vou poder acordar Eu vou deixar, vou dançar, vou curtir até me cansar Toda noite, toda noite Vou deixar, vou dançar, vou curtir até me cansar Toda noite, toda noite Toda noite, fala Olha Vou deixar, vou dançar, vou curtir até me cansar Toda noite, toda noite Vou beijar, vou dançar, vou curtir até me cansar Toda noite, toda noite Vou deixar, vou dançar Faça barulho! Boa! Então agora à próxima música nós vamos dedicá-la a todas as mães e a todas as avós aqui presentes Uma salva de palmas para essas senhoras que estão unidas Temos aqui algumas avós, mas também mães, não é verdade? Então vamos lá, esta música diz assim Querida mãe, o tempo passa, bora lá! Vai! Vai! Querida, o tempo passa e não volta mais Mas aquele dia que havia tempo foi em fim Eu dava-te tudo para poder voltar atrás Para atender a minha mãe até mim Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas deixe o mar, acredito que do meu pobre coração Vem me lembrar quando me levá-las Querida mãe, pela tua mão Ai que desejo, minha mãe, ai que desejo Vem-se de caldeiros, a salva de feijão Acompanhado por um prédio do peixe Com a minha mãe, a escolhida refeição Criar a filha, quando o meu pai chegava Sempre contigo a perder o que ficarão Oh minha mãe, são coisas que não se apagam São coisas lindas que picaram no coração Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas aquele dia que havia tempo foi em fim Eu dava-te tudo para poder voltar atrás Para atender a minha mãe até mim Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas deixe o mar, acredito que do meu pobre coração Ainda me lembro quando me levá-las Querida mãe, pela tua mão Vai! Isso, vai! Oh minha mãe, meu padrinho e minha avó Deram-me amor, deram-me amor e coragem Mas com o tempo, minha mãe, tudo acabou Pois já sei que esta vida é uma passagem Ai que saudade, minha mãe, ai que saudade Esta saudade não está fora tanta vez O tempo passa, querida mãe, o tempo passa Mas não apaga o que eu sinto com você Ah, querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas há quem vir aqui a vida sempre foi assim Eu dava-te tudo para poder voltar atrás Para atender a minha mãe até mim Ah! 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 Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas há aquele dia que a vida sempre foi a ti Ela amava tudo para poder voltar atrás Vai crescer e vem ao perfil Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas deixa o mar agitador e o meu próprio coração Bem lembra quando me levavas Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Lindo! Agora vamos saber quem é que sabe dançar a valsa Agora é a valsa do Valdoseiras, vai lá 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 Se inscreva no canal 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 E aí E mais um pouco Já arredou? E mais um pouco 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 E mais um... E mais um pouco 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 E mais um... 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu vou dançar com uma playa, quem é a playa? Quem é a playa? Ah, ah! Ah, tudo dançado, bora! Há algum tempo já vivi, com a playa em mim, não valeu a pena viver. E por desgraça conheço, e diz que não penso, estarão a sofrer. Viro só a solidão, prendo no coração, a perda é que alcançar. Olhei-te e vou surpreendendo, pouco a nada vou dizer, pois nada posso mudar. No entanto eu tiro o coração, eu não tenho paixão, pois nada venho a perder. E o pico desesperado, o pico sem nada, mas vou deixar de sofrer. No entanto eu tiro o coração, eu não tenho paixão, pois nada venho a perder. E o pico desesperado, o pico sem nada, mas vou deixar de sofrer. E o pico sem nada, o pico sem nada, mas vou deixar de sofrer. Há algum tempo já vivi, com a virada em ti, não vale a pena viver. E puder graça por isso, e vezes que não lhe isso, já não muda a sofrer. E eu vivo só de sentidão, sobretudo com pressão, tanto legal de cansar. Vou viver, vim com certeza, não há nada para dizer, pois nada posso mudar. Vou viver, vim com coração, o meu não tem paixão, pois não tenho que ter. E eu vivo esperado, eu vivo sem nada, mas vou deixar de sofrer. Vou viver, vim com coração, o meu não tem paixão, pois não tenho que ter. E eu vivo esperado, eu vivo sem nada, mas vou deixar de sofrer. Música Música Vou vendir-me a coração, eu não tenho paixão, mas não tenho a perder. E a vida de estrada não sei o que eu tenho nada, mas vou deixar-me se perder. Vou vendir-me a coração, eu não tenho paixão, mas não tenho a perder. E a vida de estrada não sei o que eu tenho nada, mas vou deixar-me se perder. Música Uau! Sim, senhora, agora é que eu estou a ouvir isso. Isso nem é qualquer coisa, né? Música Vamos lá, tudo vai lá. Música Olha as paldias, vai! Música 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 Tão triste me disse um dia que não queria mais suportar. Música 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 Valeu! Que feste e banheiro 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 Aplausos Uau! Então pessoal, agora vamos fazer uma brincadeira Vosquês vão todos aí fazer uns fazings Façam-lá uns fazings Melhor? Há aqui e o tronco Vamos fazer os fadozinhos, vá lá. Passam os fados, vá lá. As linhas lá atrás também. Vem, e aquela brincadeira que segue é a dança de troca-troca. Vamos fazer os fadozinhos, trocando a palavra, mais rápido que se siga, vá lá. Não me troca, vá lá. Tem que ser rápidas, tem que ser rápidas, vá lá. Não me troca, vá lá. Traca, traca. Traca, traca. Próximos blocos! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL